Comecei a usar para esquecer desse problema. Fugir de casa. Meu pai chegava bêbado e me batia muito. Eu queria sair dessa vida. Meu sonho era estudar, ter uma casa, uma família. Se eu fosse mágico, não existia drama, nem fome e nem polícia. Meu pai bebia muito. Batia em mim, com minha mãe. Então eu fugi de casa. Eu tinha uns 9, 10, 11 anos. Eu não lembro mais. Acho que ele desapareceu, morreu. Ou foi preso, sei lá. Eu ainda falo com minha mãe às vezes. Mas eu moro na rua. Eu não roubo porque eu gosto. Eu roubo porque eu preciso. Eu já não roubo a gente. Ficante ladrão, toda raça, uma parte alucinada e nunca embaçou. Confia neles, mais do que na polícia. Quem confia em polícia, eu não sou louco. A noite chega e o frio também se demora. E a pedra, o consumo aumenta a cada hora. Pra aquecer ou pra esquecer. Viciar deve ser pra se adormecer. Pra sonhar, viajar. Na paranoia, na escuridão. Um poço fundo de lama. Mais um irmão. Não quer crescer, ser fugitivo do passado. Envergonhar, se ausente e cinco ter chegado. Queria que Deus ouvisse a minha voz. E transformasse aqui no mundo mágico de óculos. Um dia ele viu a malandragem com um bolso cheio pagando a rodada. Risada e vagabunda no meio. A impressão que dá é que ninguém pode parar. Um carro importado, sono talo. Homem na estrada, eles gostam. Só bagaceira, só. O dia inteiro, só. Como ganho dinheiro vendendo pedra e pó. Rolex ouro no pestoço. A custa de alguém. Uma gostosa... Prefiro pedir que roubar qualquer trocado de irmão. Se afassou e fez o seu papel. Dinheiro na mão. Corrupção alunco do céu. Que vida agitada, hein? Gente pobre tem. Periferia tem. Você conhece alguém? Moleque novo que não passa dos doze. Já viu, viveu. Mais que muito homem de hoje. Vira a esquina e vai em frente uma vitrine. Se vê, se imagina a vida de mim. Dizer que ninguém quer ser do caminho certo. Quando ele se espelha em casa mais tarde. Não sei, acho que é vivo. Sinto que estou fazendo algo. Da outra vez, eu só fugir. Deixei ela apanhando pro meu pai em casa. Queria que Deus ouvisse minha voz. Seu sonho poderia ser eu no seu lugar. Das duas uma eu não quero desandar. Pesquisa com crianças de rua no centro de São Paulo revela fome e violência. Estudo a criança no centro mostra que 29% das crianças entre 2 e 6 anos comem alimentos que encontram nas ruas. Número de adolescentes repreendidos é 6 vezes no Brasil em 12 anos. Abandonadas e descartadas, mais de 150 milhões de crianças vivem nas ruas. Alertam especialistas da ONU. Grande parte de nós não vivem a mesma realidade. Nem todos possuem as mesmas dificuldades. Bem como não são todos que têm os mesmos privilégios. Com esse curta, buscamos retratar um ponto na curva se comparado ao cotidiano que boa parte de nós vivemos. Mas não é apenas um ponto. Muitos jovens e crianças vivem em condições precárias. Não possuem um lar ou uma garantia de que irão comer algo no dia seguinte. Muitas vezes não nos damos conta da situação que alguém pode estar passando. E ter empatia, de conseguir se ver naquela forma, de tentar ajudar é necessário. Não feche os olhos para a sua realidade. Crianças, jovens, indivíduos que passam por algum tipo de necessidade existem. Se puder ajudar, ajude. Pra o moleque que pediu qualquer trocado, qualquer moeda, me ajuda, tio. Pra mim não faz falta uma moeda. Não neguei e não quero saber o que que pega se eu errei. Independente, a minha parte eu fiz. Tirei um sorriso ingênuo, fiquei um terço feliz. Se diz que moleque de rua rouba o governo, a polícia no Brasil que não rouba. Ele só não tem diploma pra roubar. Ele não se esconde atrás de uma farda suja. É tudo uma questão de reflexão, irmão. É uma questão de pensar.